Fala galerinha, Paulo P. Costa aqui na área, hoje vamos fazer um teste com um novo plug-in. Plug-in é o que faz funcionar a movimentação da plataforma aqui, de movimento, do Forza 7, que não tinha. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui, vou dar um exemplo do teste, tá? Vai pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Beleza? Vou voltá-la ao normal. Nós temos também aqui a vibração. Então vamos colocar aqui o Proforza. Como é que ela funciona? Nós temos oito transdutores, cada quatro faz um par, por exemplo. Nas costas, na bunda, marcha e pedais, tá? Na outra placa de som, são duas placas de som separadas. Na outra placa de som nós temos... Roda da frente esquerda, roda da frente direita. Roda da traseira esquerda, roda da traseira direita. Beleza? Feito isso, nós vamos fechar aqui. Vamos deixar aberto também a dash. O que a dash faz? Libera várias coisas, como por exemplo, o vento que eu tenho aqui. São dois... São dois ventiladores aí. Já tá salvo aqui o vento. Beleza? Aberto. Vamos então agora pro jogo. Tá lá a Forza 7. Feito. Vou rodar com um carro de marcha manual, um carro antigo que eu gosto. Eu acho que ele dá mais impacto. Vocês vão poder sentir como é que a plataforma reage aí. Com toda essa parafernada. O volante é um T-500, é essa. Vocês podem ver aí. Tá com uma alteração para o motor de 85 volts. 85 watts, desculpa. Ele fica com um torque um pouco maior. Vamos lá. Vamos ver o motor de vinílio. Um, dois... Vamos ver o Rio de Janeiro. 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 O vento já riu aqui pra mim. É um carro difícil de controlar, eu vou usando. Ele é bastante pesado. Qualquer rio que você dá aqui, ele roda e acabou pra você. Então, pode colocar a rua. Fez um pouco a tangência aqui. Fez um pouco a tangência aqui. Pronto. Pronto, depois eu vou rodar. Acabou pra mim. Roubou, acabou. O lugar que eu não tenho... não tenho descurquinha. Roubou, acabou. Não é fácil segurar esse carro. Não é fácil segurar o carro. Vamos lá. 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 Pessoal, é isso aí. Valeu. Obrigado por ter assistido. O Forza 7 não tem realidade virtual, não dá pra usar óculos com ele. Quando tiver eu vou usar, porque eu acho mais legal. Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, compartilha com a galera aí o vídeo pra gente continuar colocando esses conteúdos bacanas e sempre com foco em realidade virtual, com jogos, todas as novidades de jogos aí, em 4K, o que for saindo em 4K, com volante ou qualquer tipo de simulação. Valeu? Obrigado e até mais. Obrigado por ter assistido.